Oi gente, tudo bem? Eu sou a Juliana Baltazar. Olá, eu sou a Sofia Baltazar. E eu sou o Rodrigo Baltazar. A gente é a família Baltazar. Família Baltazar, aqui com vocês de novo. E a gente hoje vai num lugar muito maneiro, a gente vai fazer um passeio bem legal. A gente vai pra Teresópolis e a gente vai ficar... Pode, fala. E a gente vai ficar... No SESC Alpina. No SESC Alpina. Então vem com a gente nessa pra conhecer um pouco mais de Teresópolis. E também a gente vai apresentar pra vocês o SESC Alpina. E gente, os SESCs do Brasil inteiro são maravilhosos e poucas pessoas conhecem. Então a gente vai apresentar pra vocês. Tá bom? Então vem com a gente. Fala, fala, fala. Olha lá, tem um circo com brinquedos pra criança. Uma galera do YouTube. Ó, uma curiosidade sobre o SESC. Muitas pessoas acham que só comerciários tem direito, mas não. Também é aberto ao público em geral. Porém, a taxa é um pouco maior, né? Mas super vale a pena. Entendeu? Mesmo pra pessoas que não são comerciários, não trabalham no comércio, no setor do comércio, vale super a pena, entendeu? Nós já fomos várias vezes. Já foi muito e certo. Já fomos com pessoas que não eram do comércio, né? E, pô, muito bom. E a gente tá aí na primeira vez nesse e a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Então vem com a gente nessa. Galera, a gente acabou de chegar. Gente, olha que um galinho que lindo. Vamos virar pra mostrar o que você tá falando. Ih, tem uma árvore bem no meio. Peraí, vamos lá. Ó, mostra pro pessoal essa fonte linda. Olha, e essas flores lindas. Então, galera, a gente acabou de chegar. Olha que gracinha que é esse SESC. Ele é muito bonitinho. Muito lindo. Então vem com a gente pra conhecer mais. Paninho da Tchauzinho. Paninho da Tchauzinho. Paninho da Tchauzinho. Tem que vir aqui, que é muito legal. Olha, SESC. Uhul, que delícia. Você quer comprar alguma coisa? Ah, moça, eu queria comprar um bombom. Ah, também lá. Tá. Vem cá, aqui. Aqui? Tá bom. Vem cá, aqui. Quanto que é o bombom, moça? Eu quero um bombom. Eu quero um bombom. Muito obrigada. E, gente, no dia que nós fomos no hotel, a parte do playground deles estava em manutenção. Então, eles transferiram alguns brinquedos aí pra esse salão enorme. Inclusive, tinha essa pista super legal de autorama, que a gente se divertiu pra caramba. Então, gente, tô aqui nesse salãozinho aqui, né, Sussu? Fala aqui, Sussu. O parque, né, que a gente pensou que tinha, tá em manutenção. E eles remanejaram pra esse espaço aqui, bem grande. Ó. Bem grandão mesmo. E tem vários brinquedinhos aqui pras crianças. Sabe, é isso, Sussu? Agora, escorrega e dá um tchau, pessoal. É educado aí. Eita, gente, vamos lá. Um, dois, três e... Então, gente, aqui no Sesc é pensão completa. Ou seja, tem café da manhã, almoço e janta. Só que como o check-in é duas horas da tarde, a gente optou por jantar em algum restaurante aqui da cidade, em algum restaurante legal. E a gente vai mostrar esse restaurante pra vocês, tá bom? Então, vem com a gente. Galera, se vocês vierem a Teresópolis em um final de semana, já saibam que esse centrinho aí, onde ficam os restaurantes, ele costuma ficar bem cheio. Então, aqui vai uma dica valiosa pra vocês. Deixem o carro no hotel e vende Uber. É muito melhor pra você se deslocar ali no centro. É tudo um pertinho do outro. E vai ser muito mais proveitoso o seu passeio. E aí, a gente tá entrando no Viva Itália, que é super famosinho lá em Teresópolis. É uma vilazinha super aconchegante, muito instagramável. Você vai conseguir tirar fotos lindas. E a comida é excelente, gente. Compreende. Gente, a gente tá aqui agora. A gente tá aqui no Viva Itália. Gente, o negócio aqui é chique. Olha, não tem ovo. Tem taça. E aí, Sossô? Experimenta aí pra ver o que você acha. Hum, meu Deus, que delícia. Gente, a gente acabou de ver um sorvete ali muito chique. E depois de ter enchido o bucho com uma comida gostosa dessas, a gente foi dar um passeio ali do ladinho, na feirinha. É bem próximo mesmo do Viva Itália, galera. E lá tem de tudo um pouco. Tem casaco, roupa íntima, brinquedo, artesanato. Inclusive comida, que é uma opção bem baratinha caso você queira algo mais simples. Tem vários tipos de comida lá. Sopa, salgado, enfim. Se você quer algo mais simples, vá pra feirinha. Sossô, papai, dá tchauzinho. E depois de tudo isso, nada mais justo que descansar um pouquinho no nosso quarto. Então vem conhecer. Dá tchauzinho, Sossô? Banheiro, vamos ver o banheiro. E o banheiro é grandão, hein? Dá um banheiro, gente. Dá um tchauzinho pro pessoal. Muito bom esse banheiro. Isso é pra lavar as coisas. Gente, agora ele já tá no quarto, né? Olha aqui, né? Eu tenho um quarto ali, uma cama de casal e outra cama de solteira. A cama de solteira pra mim e a outra cama de casal é pra eles, né? Papai e mamãe, né? Então a gente vê aqui, pra falar pra vocês como, o que a gente achou aqui do quarto. É um quarto assim, pequeno, não é muito grande. Mas assim, eu acho que tem o suficiente. A cama de casal é bem grandona mesmo. Bem grande. Bem confortável. A gente tem uma televisão aqui atrás bem grande também. Tem as toalhas, tem mesa, tem espelhão, tem um armário ali pra colocar as nossas coisas. Frigo bar, é verdade. Então assim, é um quarto bem equipado, bem aconchegante. O banheiro é bem grandinho, né? E é isso. Acho que vale a pena. Até agora a experiência tá sendo bem bacana. A última, uma coisa que eu não gostei muito foi da janela. Porque a janela, a gente tá... No térreo. A gente tem uma bela vista do nada. Do muro. É, nós escolhemos... A gente tem um muro. É, na verdade a gente não teve opção, né? A gente só tinha esse quarto disponível. Na data, porque foi muito em cima da hora que nós decidimos vir pra cá. Nós, pra vocês terem uma ideia, nós realizamos a reserva ontem. Ontem à noite, né? Sim. Ontem à noite e hoje de manhã viemos pra cá. Ontem à noite não, à tarde, né? Enfim, foi ontem. Ontem. Então foi muito em cima da hora. Foi até sorte ter uma reserva e ter um quarto disponível, né? É. E a outra coisa que seria legal a gente falar também é sobre o check-in. O check-in aqui é duas horas da tarde, gente. Duas horas da tarde. E o check-in aqui é meio dia. E o check-in aqui é meio dia. A gente veio bem mais cedo e a gente decidiu deixar o carro aqui no Sesc e aproveitar ele um pouquinho no centro da cidade, ali na feriminha. Aí tem restaurantes, aí então a gente almoçou ali no centro da cidade. Gente... É... Esqueceu? Gente... Fala, mano. Depois... A gente não vai ficar muito tempo, mas ainda... É... No outro dia a gente chegava com você. Mas por enquanto eu continuo. E agora estamos aqui falando com vocês e ainda tem muita coisa pra gente curtir aqui dentro do Sesc, ok? Então vem com a gente. E amanhã a gente grava pra vocês, tá? É, a gente vai continuar gravando, na verdade. Daqui a pouco a gente vai na piscina. A gente tá tendo um... A gente soube que vai ter um festival de inverno aqui na cidade. E vai vir uma cantora aí. Talvez a gente vá à noite também. Se a gente estiver bem despoja, vamos descansar. Fala. Eu sou uma cantora. Minha mãe, cantora, professora de canto, tá? Ah, obrigada. Obrigada pela propaganda. O meu irmão contou muito bem, né, Sô? O quê? Ah, enfim. Enfim, gente. Então é isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais coisas pra vocês. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, gente. Oi, gente. Olá, pessoal. Agora a gente vai tomar café da manhã. Então parte de tomar café da manhã. Tá bem animado, né, Rodrigo? Muito. Mas hoje a gente vai embora. Mas você crê, né? Ai, hoje a gente vai embora, Sansão. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, um pouquinho aí do café da manhã. Como vocês podem ver, tem bastante variedade. Salsicha, salsicha, ovos mexidos, pães, pão doce, bolo, frutas, queijos, enfim. Tem muita coisa. Eu achei bem legal esse café da manhã. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí do almoço. A janta é nessa pegada também. Então tem ali o básico, né? Arroz, feijão, macarrão, saladas. E umas três ou quatro variedades de carne. E o que eu gostei muito também foi isso aí, gente. As sobremesas. Todo dia tem aí umas três sobremesas diferentes. E aí, baby? Tá de buchinho cheio? Bem cheio. Rapou o prato que está aí no meio, né? E você, sessor? Tá bom. Se a gata mole, né? De tanto que momeu. E bastante sobremesa, né? E sobremesa. Agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do hotel. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tá legal esse parquinho, né? Sim. Olha aqui. Tá lindo. Tá lindo. Tá, o que você vai fazer? É mostrar pro pessoal? Beleza. Cuidado, tá? Olha pra cá e dar um tchauzinho. Espera aí. Espera aí que eu vou dar a volta pra você. Oi. Vamos lá. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Eita, meu Deus do céu. Segura as calças. Enquanto o Sossô tá aqui brincando, eu vou mostrar pra vocês que aqui também tem um espaço legal pra churrasco. Tem churrasqueira aqui. Um campo ali. E não é só esse campo não. Tem mais quadro aqui. E assim a gente finaliza a nossa estadia no Sesc Alpina. E a gente vai aproveitar pra visitar o Mirante do Soberbo e a Fonte Jujitsu, que são pontos turísticos imperdíveis pra você que vem a Teresópolis. E olha essa vista, pessoal. A paisagem é incrível. Sossô? Sola um pouquinho, né? Galera, e aqui é parada obrigatória pra você tirar muita foto linda nessa vista espetacular. Olha essas fotos que a gente tirou. E essa é a famosa Fonte Judite. E a dica é, faça igual a nossa amiga aí da direita. Leve suas garrafas, seus galões e encha bastante com essa água aí. É bom que você já vai bebendo durante a viagem. Então é a garrafinha também. Beleza, né, Sossô? E foi isso, gente. Encerramos nossa viagem por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente amou conhecer o Sesc Alpina, conhecer a cidade de Teresópolis. Uma cidade, sim, bem aconchegante, com vistas maravilhosas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, já nos segue pra mais conteúdos como esse. Curte esse vídeo porque você vai estar dando muita força pra gente, tá bom? E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, gente.